MÍSSEIS APRESENTADOS NO BRASIL Neste vídeo falaremos dos mísseis apresentados no Brasil pela MBDA. A empresa MBDA estava presente na LAD 2023 que aconteceu no Rio de Janeiro. A empresa mostrou ao Brasil e ao mundo suas capacidades diferenciadas em fornecer soluções tecnológicas de ponta na área de armas gadas destinada tanto para o exército, marinha, e a força aérea. A empresa MBDA apresentou na LAD os mísseis da família CAM, mísseis esses contratados pela Marinha do Brasil para equipar os sistemas de lançamento verticais que estarão presentes nas fragatas da classe Tamandaré, sendo esses mísseis os mais avançados em defesa antiaérea naval do mercado atual. Os mísseis da família CAN são as mais recente edição do catálogo da MBDA para defesa antiaérea a partir de navios ou a partir da terra. O sistema naval é conhecido como CIRCEPTOR, o mesmo pode atingir um alvo a 40 quilômetros de distância. Outro mísseis letal e poderoso apresentado pela MBDA na Feira do Brasil foi o METEOR, mísseis esse também já adquirido pela Força Aérea Brasileira. Esse mísseis é atualmente o mais avançado do mundo contra-alvo além do alcance visual, na FAB o METEOR equipará os caças F-39 Gripe. O mísseis de longo alcance aéreo tipo METEOR é revolucionário, é dotado de propulsão por RANJETI e é habilitado para a operação em rede que é amplamente reconhecido como o mísseis desafiador para o combate aéreo. O ponto chave para isso é o motor RANJETI ajustável do mísseis, seu buscador de radar ativo, e o DATALINK, ambos trabalham em conjunto fornecendo uma velocidade final em comum ao mísseis, tal como uma maior manobrabilidade quando se comparado a outros mísseis concorrentes. Outro arsenal apresentado pela MBDA é o míssil Mistral, esse míssil tem uma faixa de uso de 96% em todos seus disparos já realizados. O Mistral é um míssil infravermelho altamente versátil, pode ser implantado como sistema de defesa antiaérea portátil seja em navios ou em sistemas em terra móvel ou não. Seu principal sistema de lançamento é o Simbad RC. Também para defesa antiaérea a partir de navios ou em terra, a empresa MBDA apresentou o VLMIC-NG de nova geração, o míssel está disponível com dois buscadores IV e RF e com o novo motor foguete de pulso duplo, o sistema oferece uma capacidade de alcance dos alvos dos 40 quilômetros. Um outro míssel apresentado pela MBDA é o M39 ExoCity, sendo esse já classificado como o mais avançado do tipo do mundo. O míssel apresenta baixa assinatura de radar, um voo rasante sobre o mar, ativação por busca tardia, sistema de contramedidas eletrônicas entre outros sistemas que combinados tornam esta arma realmente temível. A última versão do ExoCity é a variante MM40 Block III, uma arma de alcance classificada superior a 200 quilômetros. Suas visualizações e suas curtidas são de muita importância para o crescimento do canal. Deixe seus likes. Obrigado.